Bom dia gente, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Eu estou aqui na BR, não sei que BR é, até esqueci né, eu estou saindo do Maranhão, na verdade eu estou no Maranhão ainda. E observando aqui, olha, está tendo engarrafamento terrível, lá não, lá está mais ou menos, vou até levar o drone um pouco mais para lá. E vou trazer de volta, vou trazer daqui a pouco e vou mostrar para você o que aconteceu, engarrafamento muito grande, está acontecendo aqui, uma carreta virou pessoal, na verdade a carreta virou e a gente ficou sabendo que é uma carreta de boi né. Olha aqui, olha, vou voltar agora para cá, eu venho para cá, ok, vamos trazer, olha, o lugar é isso aqui, quase em cima da ponte. Olha, quase em cima da ponte aqui, olha, uma carreta virou, na curva né, bem na curva, e dizem que é carreta de boi né, olha para isso, olha, olha, os curiosos aqui, várias pessoas. Eu não sei se o pessoal, parece que estão saqueando aí, olha, o gado aí, olha, o pessoal está cortando o boi para levar, gente, o que é isso? E a carreta está aqui, pessoal Deixa eu virar para cá, deixa eu mostrar aqui a carreta Olha para aqui Olha para isso Parecendo aquela carreta que estava na Maratá Olha para isso Pior que não libera a pista, né? E o espaço está aqui Dá para passar os carros tranquilos Mas o guincho está tentando Desobstruir a BR, né? A Polícia Federal ainda não está aqui Até o momento não vejo Viatura da Polícia Federal Mas aqui, olha O engarrafamento aí Agora vamos trazer o drone Aqui para onde a gente está Olha o tamanho do engarrafamento Olha para isso Olha o tamanho do engarrafamento Agora já são... Que horas são aí? 17h56 Pronto Praticamente 18h Olha o tamanho do engarrafamento 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 Olha para isso Eu estou atrás desse ônibus aqui Desse caminhão aqui Vai passar ônibus da Guanabara Passa um carro pequeno E aqui, olha Eu estou aqui atrás Atrás desse caminhão Aqui, olha Está vendo? Está doendo Ali Aqui, olha Mostra aqui Duas pessoas Passar direto Vamos ver até onde é que está, né? Olha para isso Onde vai? Olha para isso O tamanho E está vindo o carro lá embaixo Os carros continuam chegando E os carros continuam chegando Pronto Aqui dá para ver melhor É pessoal A gente está Estávamos na fazenda Maratá Do grupo Maratá Fazendo aplicação E agora estávamos Estávamos não Estamos indo agora Para Sergipe A gente está indo para a cidade de Itabaiana Interior de Sergipe Vou trazer agora o drone Pelo retorno, né? Pronto A gente está indo para Itabaiana Para o interior de Sergipe Lá a gente vai fazer aplicação no milho E infelizmente Nos deparamos com essa situação aqui agora Infelizmente E agora É esperar desobstruir a avenida A BR Para a gente poder seguir viagem Valeu gente Um abraço Inscreve nosso canal Dá um like Comenta e compartilha E também Você pode compartilhar Esses vídeos Esse vídeo, tá bom? Vamos esperar agora Ver que horas É que nós vamos sair daqui Valeu, um abraço Tchau, tchau Deus abençoe Shalom Virou uma carreta de boi E o povo está tudo pegando boi lá Tem boi espalhado E cortado lá Em tudo quanto é canto Bem na curva João da ponte E o povo está tudo pegando boi lá E o povo está tudo pegando boi lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.